oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa de pão de tapioca de frigideira que fica uma delícia quebrei aqui os dois ovos tá gente agora eu vou bater pronto agora vou colocar aqui três colheres de sopa de queijo parmesão ralado eu vou colocar também aqui uns 50 gramas de mussarela ralada e vou colocar aqui uma xícara de tapioca tá gente a minha tapioca é a tapioca hidratada aquela massa de tapioca pronta hidratada tá mas se vocês não tiverem ela vocês pode estar usando a seca misturei bem aqui gente o sal é a gosto tá vocês coloca a gosto porque o parmesão e a mussarela tem uns deles que são salgados então nem precisa colocar sal tá então vocês coloca a gosto agora eu vou fazer o meu pãozinho untei aqui a minha frigideira com azeite tá gente vou colocar aqui o meu pãozinho tá coloquei tudo aqui tá gente agora eu vou cobrir tá e deixa o fogo bem baixinho olha só gente já tá bom de virar tá eu já olhei aqui agora eu vou virar virei aqui tá gente e agora eu vou cobrir novamente para ficar bem assadinho dos dois lados tá e já ficou prontinho olha só gente que delícia eu vou abrir aqui no meio para vocês verem como fica e olha só gente que delícia fica muito saboroso uma delícia muito gostoso com cafezinho é tudo de bom olha só ó gente fica delicioso muito gostoso mesmo bom demais fica uma delícia se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tchau tchau